Bem-vindo aí a nossa live Hoje o Acordeon Todeskine Super 8, tá pessoal? Deixa eu... Ajeitar a minha hora aqui Hoje o Acordeon Todeskine Super 8, o Acordeon, né? Vamos colocar um pouquinho mais longe a nossa... Quem tem interesse em comprar uma Super 8, tenho essa selo verde aí, a venda, tá? Tá disponível pra venda, teclado é original, tá? Quem não conhece, sabe que esse teclado aqui é original da Todeskine, pra quem não sabe, tá? Deixa eu só arrumar meus monitores de referência aqui, pessoal A gente tá ao vivo a partir de agora, são 20 horas e 40 e não sei quantos minutos Valeu, vai chegando, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha Ativa as notificações Eita, que sanfona boa, tal da Todeskine, não tem jeito, né, gente? Ah, louco Deixa eu só mudar um pouquinho aqui Tá boa a imagem aí? Deixa eu ver aqui quem que já tá me mandando mensagem Quem que já tá me mandando mensagem pra nós aqui Alô, Claudir! Tudo bem, Claudir? Seja bem-vindo Essa dá pra tocar o Porca-Véia, hein? Quem gosta de Porca-Véia, é essa Então vamos começar com a marca do Porca-Véia aqui, então Que é o Bugio do Chaleira Preta E aí Amém. 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 Deixa eu apertar mais as alças, que está muito larga. Muito larga demais. Pessoal, vai chegando aí, vai deixando o like para nós. Alô, Adailson. Alô, Ademir. Alô, Carlos. Alô, pessoal que está ao vivo aí com nós. A Gaitona é uma máquina aí, pessoal. Olha aí, ó. Diferente o teclado, né? Deixa eu mostrar para vocês. Essa é de aço de redonda. Super 8 das Quente, 1963, 62. É um dos melhores modelos que teve, as melhores fabricações e melhores modelos que teve da Todeskine, pessoal. Olha aí, ó. Então é um baita de um instrumento mesmo aí. Show de Gaita mesmo, tá? Show de Gaita, show de Gaitinha. Show de Gaita. Quarta de Voz. Vamos lá, vamos fechar. E vamos tocar. Um baita de um acordeon. Quem procura uma Gaita boa. Essa aqui foi trocado o celulóide novo. O celulóide dela é novo. Fole novo. Sapatilhamento novo. Então, assim, quem comprar um acordeon desse aqui não vai se incomodar. Tão cedo, tá? É só sair para o abraço. Quem é fã do porca véia aí gosta dessas Gaita, né? Ela tem protetor de foles. Deixa eu colocar isso aqui porque eu não estou conseguindo encaixar isso aqui. Estou conseguindo encaixar isso aqui. Gaita do porca véia. Essa é igual do porca véia. Estou me ajeitando. Deixa eu me ajeitando aqui. Isso aqui, gente. Eu não tinha ajeitado as alças. As alças do lado esquerdo, ela tem que ficar menor um pouquinho do que do lado direito, sabe? Para a gente poder fazer o toque de gaita e ficar confortável, né? É aí, ó. Vamos lá. Alô, Taylor! Alô, Edinho Caçador! Alô, Edinho Caçador! Alô, Edinho Caçador! A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, Jordani! Roberto Terli, seja bem-vindo, pessoal! Deixa eu ver se eu lembro um pedacinho do ronco da bacharia e quem pediu a ele. Música 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 Eita! Seja bem-vindo, pessoal! Um abraço para Santiago, lá no Rio Grande do Sul. O Wesley Garcia falou que está em negócio com uma gaita rampada. Meu amigo, eu não vou poder te falar, né? Você entra na minha live e está comprando sanfona de outra pessoa. Se quer consultoria minha, tem que ser de acordo com o meu, né? Me desculpa aí, tá? Eita! Meu amigo ali pediu panela velha! Música 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 Aô, Mato Grosso do Sul! Música Música Paraguai, Argentina! Música 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 Alô, Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul! Música Barbaridade, meus amigos! Presentem! Quem está presente aí, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve no canal! Música Experiência sem limite! Nosso amigo pediu um pedacinho de uma do Parada Dura. Olha um pedacinho para ti, de uma do Parada Dura. Deixa eu achar o violino aqui. Que na toda a esquina e o violino é aqui, ó. Música 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 Alô, Alô, Michael! Alô, Paulo Raoni! Alô, Paulo Raoni! Música 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 Bojuzinho! Música 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 da Doralice. 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 O que eu vou tocar aí? Pede umas músicas aí para mim tocar. da Doralice. 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 绿. da Doralice. da Doralice. da Doralice. aqui, viu gente? O que é isso? Ventania, meu amigo, ventania! O que é isso? 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 Ai, ai, ai! Que coisa boa de gaitona! Deixa eu ver aqui o que está mandando para nós. Filho do Rio Grande, uma seleção de Filho do Rio Grande. Já vamos fazer daqui a pouco aí. Para quem gosta dos filhos do Rio Grande. Não lembro mais. Pessoal, você acredita que eu estou me perdendo no tamanho do teclado da Corujão? De tanto que eu tenho tocado em sanfona com o teclado menor, agora tocando nessa aqui com o teclado é maior, eu estou me perdendo, cara. Eita, ó, o menino ali deu uma ideia boa ali, deu uma ideia não, ele descobriu ali, ó. Para você deixar o like, você dá dois toquinhos na tela, você deixa o like, assim, ó, tuf, 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 assim, ó, tuf, tuf, tuf. Bem rapidinho, você tocando na tela, me assistindo no teu celular, você consegue deixar o joinha, tá? Olha ali, ó, ele ensinou ali, ó. Agora não deixa o joinha quem não quer. Meu amigo Taquara pediu um pedacinho da... Filho da Rico! Olha uma aqui do Porca Veio, ó. filho da counterparts. Sim, do jogo por quê? Atenção ao Brasil. Filho da Rico! Atenção ao Brasil. Falando para a boca por 오면. Filho da lata por cima da montanta... Se não é como seca. Tchau, tchau. Ainda ontem chorei de saudade. Tchau, tchau. Paulo Raoni, um abraço. O Walter, lá de... Walter de Marília. Um abraço, seja bem-vindo, Walter. Nosso amigo pediu um pedacinho de... Filho do Rio Grande, vamos fazer um pedacinho pra ele. Seleção de valsa aí. Cadê o órgão dessa sanfona, meu Deus? Não, onde que é o órgão? Órgão, 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 órgão... É o último? Não, não, não é não. Tudo preto, não se deixa... Eita sonzeira da bexiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aisunga, Aisunga. Uma seleção de músicas dos filhos do Rio Grande. Tem muita música boa deles, né, cara? Tem aquela... Aisunga, Aisunga. Aisunga, Aisunga. Aisunga, Aisunga. Vitodeskine, meu amigo. Que gaita, hein? Como diz o Fernandinho do Grupo Cordeona, que é gaita. Aisunga, Aisunga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu vou fazer uma seleção aí do tio Bilia, tá? Ó, meu amigo lá atrás pediu pra ele assim pra mim de cadela baia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Louco! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, sonzeira. Gosto dessa gaita, gosto demais dela. Eita, sonzeira. Alô, Moisés. Alô, Gilmar, lá da cidade de Candiota. Eita, sonzeira. Alô, Manaus. Alô, Amazonas. Alô, Tadeu. Alô, Amazonas. Alô, Amazonas. Alô, Amazonas. Alô, Amazonas. Alô, Amazonas. Alô, Amazonas. Alô, Alexander! Abertura 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 Alô, Elder, Francisco, Aloha e Ed Marcos Abertura Eliardo toca Fuscão Preto. Alô, Edmar, corpo esgualepado. Vamos ler mais. Corpo esgualepado tá eu. Um abraço pessoal do Mato Grosso do Norte. Alô, Mato Grosso. Gerson, pedi uma do Teixeirinha. Alô, Wagner, lá de Congonhas, Minas Gerais. Teixeirinha, Gaúcho, Passo Fundo. Alô, Roberto. Esse recorde do 28 aí eu não sei, Francisco. O pessoal fica te devendo aí, tá? Tem música aí que a gente não tem como tocar, tá? É aquela dos Olhos Negros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 ai. Muita gente mandando mensagem, pessoal. É difícil às vezes responder todo mundo, tá? Não leve a mal aí. Às vezes o Rodrigo não quer me responder. Não é muita mensagem. Vocês estão ao vivo aí, estão vendo. O pessoal tá mandando mensagem. E aí, como é muita gente mandando mensagem, a gente às vezes não consegue responder todo mundo, tá? Pedir pra você agora que não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Ative as notificações pra deixar o like pra nós. Basta no teu celular. Dá dois cliques rapidinho no meio do seu celular que você vai deixar o joinha pra nós, tá? Francisco Casale, o Sander. Um abraço pro Sander. Que gaitona, gente. Do céu, gostei dessa gaitona aqui. Do céu, gostei dessa gaitona aqui. E aí, como é que você vai deixar o like pra nós? E aí, como é que você vai deixar o like pra nós? E aí, como é que você vai deixar o like pra nós? E aí, como é que você vai deixar o like pra nós? E aí, como é que você vai deixar o like pra nós? E aí, como é que você vai deixar o like pra nós? Amém. Valter, um abraço, Valter Lark, Lucky. Eu tô meio cego, acho que eu tô meio cego, não consigo às vezes ler. Você acredita que eu tenho que ler lá na televisão? Tem uma televisão ali, ó. Por isso que às vezes você vê eu olhando pra lá e falando. Porque daqui eu não consigo enxergar lá, tá? Eu tenho que olhar lá, ó. Argentina Emílio Vásquez. Pediu um tango pra nós. Pediu um tango pra nós. É isso aí. Oh! Ah, e casamento da Duralice? Nós já fizemos, já. Gerson, toca uma dos Bertuzzi, essa aqui é dos Bertuzzi. A CIDADE NO BRASIL Muita gente, muita gente, graças a Deus, bastante gente na nossa live. Um abraço para todo mundo aí, hoje é dia de jogo, né gente, falar disso, né? Como é que está os jogos aí? O pessoal está assistindo aí os jogos ou não? Nós nem para ligar, né pessoal, para nós ver o que está acontecendo, né? Os resultados dos jogos. O que é isso? O que é isso? Mercedita! O que é isso? O que é isso? Mercedita! Nosso amigo custódio é lá de Porto Alegre, Ginete de Fronteiras. O que é isso? Mercedita! 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 Tem aquela assim também do mesmo CD, muito boa, né? O que é isso? Mercedita! O que é isso? Mercedita! Abertura Tenga ela assim também Amém. Amém. Ai, 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 que canseira, gente, mas tem gente demais aí hoje, deixa o like pra nós aí, deixa o joinha, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder um vídeo, como é que tá o jogo aí, gente, atualiza nós aí, como é que tá o internacional, ninguém fala nada, se o internacional tá bom, se não tá, que que é isso, companheiro? Eu não sei quem que tá jogando ali, nós temos, quem que é que tá jogando, não sei, pessoal, alguém sabe aí da atualização do jogo, pessoal? Quanto que tá o jogo aí? Eita, te inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, compartilha o vídeo, deixa o like, tocando dois toquinhos na tela, você consegue deixar o like pra nós, tá? Vamos voltar lá, vamos voltar lá, alô, Alain dos Santos, Alain dos Santos, quem mais que a gente tem aí? Quem mais que a gente tem aí? Tem o Pedro Carlos, saudade da minha terra. O Gilmar Rodrigues, quando deu o jogo do Internacional? Alô, oficial Samuel! Alô, oficial Samuel! E aí Música Alô custódio 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 O jubileu aí! 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 O jubileu! O jubileu aí! 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 O jubileu! O jubileu aí! 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 O jubileu! O jubileu aí! O jubileu aí!